Tô atenta a ti é um amor de verdade Mas o momento é tudo falsidade Por causa de ti temos desigualdade Não tá 100% de animatade Tô na torcida pra soltar essa fase É melhor já não ligar É melhor já não ligar Black Spigo Talvez já não existe nós Mas do nada eu lembrei da tua voz E decidi ligar só pra cumprimentar Pra saber como estás Diz-me como vai a tua vida Ouvi dizer que agora é a Patrícia A miúda que te tira o sorriso E a droga que agora é o teu vício Mas sabemos que não é verdade Sou e sempre serei tua cara a metade Quando fui eu levei-te de uma parte E da mesma forma tens o meu coração Dei ver-te a curtir de outros mares Tive que mandar os copos pra poder ligar pra ti E dizer o que eu tô a sentir Listen to me Babe, I want you back To my arms Babe, I want you back Babe, I want you Babe, I want you back To my arms Babe, I want you back Babe, I want you Pra mim, nós os dois fizemos bem Apesar que ainda tem Independentemente do que eu dizer Sabes qual é a real, mas admito não tá duro só pra ti Se contasse, pensarás-te uma mentir Coisa de novela ou algo assim É como se fosse contigo agir It's really hard for us Pude alargar tudo, mas é difícil I don't wanna trust, baby No feeling, don't trust, baby Meus enganam muito Eu quero me libertar disso tudo Mais vale o coração que amém Sacrificar o que a gente sente Babe, I want you back To my arms Babe, I want you back Babe, I want you Babe, I want you back To my arms Babe, I want you back Babe, I want you Tô atento a ti a um amor de verdade Mas de momento é tudo falsidade Por causa do tempo é muita desigualdade Não, 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 não Não tá cem por cento e eu nem metade Tô na torcida pra assaltar essa fase Já não vou ligar bem, já não vou ligar bem É melhor já não ligar bem É melhor já não ligar bem Yeah, yeah Tchau, tchau.